O que você não esperava contra o governo E a polícia canalhar Liberdade de expressão no país É uma piada sem imagem gravada Não acontece nada pra abençoar Só Cristo, rap nacional Criando um futuro digno Dois mil favelas São Mateus e ela Revolução começou e não precisa de tela Saúde no Brasil merece um Oscar de ignorância Dia a dia acabando com várias esperanças Proteja sua vida, irmão Quem guia o país não tem coração Serpente venenosa vai ter que rastejar HC lá do leste faz o bicho pegar DRR é morro, é cortiça, é viela É esperança, dois mil favela Atitude, expressão, hip hop em ação Rap das quebradas, fusão de ideias, união Esquecendo o passado e vivendo Respecente lutando para que meu povo tenha um futuro diferente Sistema não tem dó Te julga, te maltrata, na maior Investimento na favela Vem através de pó No cardáculo da periferia A comida não tem Sobrevivendo um sistema onde sem dinheiro não é ninguém Através do rato eu sinto temos chances de mudar Vou ter opinião Conscientizar os que não Enxergam que tem negão Fantasia é uniforme de ladrão A violência é gerada pelo próprio sistema Que mata, divide, tenta fazer o pobre de esquema Alegrando sempre que nós negros somos um problema Periferia lá do leste invadindo o sistema Dizendo a burguesia que ao nos ver, trema, trema Pois nos leve não é pouco Playboisada do caralho achando que sou tolo Chegando pra somar Rap das quebradas, som de periferia Som de periferia Periferia lá do leste, paz Nas quebradas, o movimento que você não esperava Botão, o moleque, a polícia, a canalha Nas quebradas, o movimento que você não esperava Botão, o moleque, a polícia, a canalha Andando a caminhão da minha quebrada Eu vejo a cenar de vários vizinhos Conhecidos, muitos camaradas Reconheço de menos e a nossa caminhada Nossa filha é sonora Rap das quebradas, o lado é leste E a mensagem é clara e mandada Ninguém é lock ou movido a toque O investimento no esporte e no lazer Ainda é escasso O clube da área tá sem muro Várias áreas dentro dele desativadas Desviaram verbas Do CDHU A obra tá parada Prefeitura deu mancada Sou servo da periferia com voz ativa Que domina com ação e atitude O dom da palavra Pensando no amanhã No futuro melhor No futuro melhor Eu quero bem maior Para a criançada DRR Burgos HC A rapaziada Que não dá mancada Não é tirando o lazer O rap é de protesto Auto proceder Reivindicação Com o asfalto da favela Tá todo zoado Choveu Fica embaçado Esvolto a céu aberto Sanidade pública violada Só resta uma verdade Descasso com a nossa Própria sociedade O sistema está errado Será que estou equivocado? Chega de iludir Enganar o povão DMC Miquimba Revolucionário Pede solução A farta predomina nas quebradas Invação Agressão O medo estampado Na face de um cidadão Cenas triste De extermínio A morte é a proposta Imposta Um cotidiano violento Cheio de incerteza A balada derruba Nas duas quem cai É residente da chacina Periférica Fafela É apontada pela sociedade Em primeiro lugar Em criminalidade O menor Que deixa de estudar Pra poder trampar Quem chega chegando Trincando No seu barraco Tá quebrado o movimento Que você não esperava Botão, boblê Que a polícia Canará Tá quebrado o movimento Que você não esperava Botão, boblê Que a polícia Canará Passo a passo Metro a metro Mapeando som cabernoso Da favela O retroverso O estilo Maloqueiro Incomodos Filha da puta Defarte que dão tiro O ano inteiro Na nossa avaliada Prazer de humilhar É visto nos olhares deles A maldade Aguçada e tocada na mente É de não recuar Do mapa De revolveres apontados Para nossas caras Ninguém anda armado HC Não aceita Porto pesadelo Na batida Rap criminoso Periferia não se abala Ferramenta Caneta Caderno E o processo Da mente O pensamento Que eu busco No interior do meu Subconsciente Doceiro Quando os crimes Da farda sugem Anando Aparelhados Bem armados Pode levar Ninguém pode pedir Outro dia Nos manda enterrar Com a favela Sempre foi assim Sobre a tese O que tem dinheiro Submissos A burguesa e o helicóptero Do alto a pressa A morte na periferia Preto a psique CH Se mandam minhas mensagens Os dominantes do Brasil agem como agem Os dominantes do Haiti Se liga aí Não sei como te classificar Brasileiros Com a mente em outras Alemanhas Enquanto o governo Mostra o poder que tem Em armas Bombas Degas Lacrimogêneo Pra cima dos seres ingênuos Sempre bolando um plano E para livre O ataque psiquático Narcótico Ecossistemático Vai morrer Homem neurótico Mente vazia No dia A dia da periferia Martilha Atira Descarrega o pente Aciona o tenente Aos outros componentes Daquela viatura Em uma rua escura Tipo curta-metragem Pura realidade Cidadão do bem Vente Aprende com os cidadãos Da maldade Que de fada invade sua casa Sem mandato pra te atacar Desacatar Timoralmente Fisicamente CH CH Caga 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 Tá quebrado o movimento Que você não esperava Botar o rolê Que a polícia é canalha Tá quebrado o movimento Que você não esperava Botar o rolê Que a polícia é canalha Tá quebrado o movimento Que você não esperava Qualquer um rolê Que a polícia é canalha Tchau 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 Tchau